Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. Hoje o tema da nossa aula é revisando território com estágio 5, tá? E aí, para dar as boas-vindas a vocês, eu trago aqui a imagem de Gloria Long Anderson, que é um importante nome da química orgânica no mundo inteiro, né? Ela é um estadunidense, é uma das mulheres representantes da química orgânica no mundo. Você vê que ela já está uma mulher idosa, né? Com seus cabelos brancos, mas ainda com importância e com ação dentro da ciência muito grande, tá? Agora eu trago para vocês, para falarmos um pouco mais, né? Sobre território, essa música de José Ramalho, que se chama Admirável Gado Novo. A Pró trouxe só um trechinho, que diz o seguinte, O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos, contemplam na vida numa cela, desculpa, contemplam esta vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Então, o que tem a ver com território, Pró? Tem tudo a ver com território, né? Porque quando a gente fala desse povo dessa terra, né? Dessa vida em que esse povo dessa terra vive, né? E também quem é esse gado novo, quem é esse povo que muitas vezes é visto como gado, né? Só por cabeças, e não como individualidades, não como pessoas, né? Não como histórias únicas e próprias, e que são diferentes de todas as outras, de todos nós, né? Então, quando a gente fala de território, a gente fala desse lugar também, né? Desse lugar que a gente precisa entender, não só na ciência, na geografia, mas na nossa vida. Começar a ler e ouvir as músicas e ler o mundo, tá bom? Pra que a gente não seja mais alguém, né? Não seja massa de manobra. O que é isso, Pró? Pra que a gente não consiga, pra que a gente consiga distinguir as coisas que estão ao nosso redor, o que nos cabe e o que não nos cabe. Saber quando as pessoas estão só nos manipulando, ou estão trazendo informações, algo, né? Que nos completa, que nos agrega valor, tá bom? E aí, quais são os objetivos dessa aula, né? Compreender a diversidade biológica, como a variedade, a variabilidade que encontramos em organismos vivos, em seus diferentes níveis e os ambientes nos quais estão inseridos. Descrever características dos seres vivos, tamanho, cor, forma, fase da vida, né? Relacionado à sua vida cotidiana. Explicar a organização básica da célula e seu papel fundamental, comunidade estrutural e funcional dos seres vivos. Concluir, com base na análise de ilustrações e ou modelos físicos ou digitais, que os organismos são um complexo de arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Compreender o corpo como espaço individual, que é resultado de uma construção biológica, social e histórica. E analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade e no envelhecimento, considerando a atuação dos hormônios sexuais. Eita, pró! Uh! Muito objetivo! Pois é, nós já vimos todos esses objetivos, né? Em aulas separadas. Aqui é uma revisão de todos esses objetivos, de tudo isso que nós estudamos, né? Dentro do tema gerador, que foi territórios, né? E a gente vai revisar de que forma, pró! A gente vai revisar fazendo algumas atividades. Só que antes da revisão, a pró trouxe essa tirinha aqui, né? Que diz o seguinte, Você não vai sair desta mesa enquanto não terminar a sua fotossíntese. Mas mãe! E o que é isso aqui que essa chart está querendo trazer, né? É, desculpa, esse quadrinho está querendo trazer. Ela está mostrando o quê? Uma mãe planta, falando com a filhinha planta, né? A filhinha flor aí também. Como a nossa mãe em casa, às vezes, fazia quando a gente era criança, né? Não vai sair da mesa até terminar esse almoço, né? Então, aqui, até terminar o quê? A fotossíntese. Por que a fotossíntese, pró? Porque a fotossíntese para os vegetais, para as plantas, é o quê? É a forma como elas fazem, eles fazem para se alimentar. Certo? Tranquilo? E agora, a gente vai resolver algumas questões com o Jamboard, tá? Pra quê, pró? Pra que a gente revise, pra que a gente relembre, né? Tudo que a gente foi estudando ao longo das nossas aulas sobre, com o tema gerador, território. Tranquilo? Então, vamos lá para o nosso Jamboard. E aí, a gente... Tudo tranquilo aqui pra vocês? Todo mundo consegue visualizar, né? E aí, a gente vai agora pra tentar resolver essas questões. A maioria das questões que a própria vai trazer pra vocês, são questões retiradas do exame de certificação do EJA, tá? Que é chamado de ENSEJA. De anos diferentes do ENSEJA, mas que tem a ver com o que nós estudamos dentro do tema gerador, território. Tá bom? Tem, então, essa tirinha aqui do NICNAUSE, que diz... Falei pro Noé que a gente virou vegetariano. E aí, ficamos no setor dos vegetarianos. Olha só, dois leões no setor onde tem vários herbívoros, né? Vacas, aqui os cervos, né? E aí, o que que tá acontecendo? O que que esses leões vão fazer? Será que eles ficaram vegetarianos mesmo? Ou será que eles foram inteligentes? Considerando a situação real, em uma cadeia alimentar, a espécie das personagens que dialogam, representam o nível dos... Quem é que tá dialogando? São esses animaizinhos aqui, ou são os dois leões? O que que vocês acham? Os leões, né? Então, esses leões, né? Considerando a situação real, né? Esses leões aqui, eles representam qual dos níveis, né? Produtores, consumidores primários, secundários, terciários... Qual seria o nível que a gente vai considerar, né? De... Dentro dessa cadeia alimentar... Aí, a gente precisa lembrar, né? Primeiro que a gente tem os produtores dentro de uma cadeia alimentar. Quem é o produtor? É quem produz o seu próprio alimento. Quem é que produz o seu próprio alimento? A gente viu na charge agora. São seres autotróficos. Os seres que fazem fotossíntese. Quem são eles? As plantas, algumas, as algas e algumas bactérias, certo? E o que que esses produtores, eles fazem? Eles vão fazer fotossíntese e nessa fotossíntese, eles vão produzir o seu próprio alimento. E com esse alimento produzido, eles vão sobreviver. Só que vão ter seres vivos que vão consumir, vão se alimentar de outros seres vivos. Esses, então, vão ser chamados de consumidores. Nós temos os consumidores primários, secundário e terciário. O consumidor primário é o primeiro que se alimenta. Então, se a gente fosse fazer uma ordem, né? A gente tem o consumidor primário. E aí, esse consumidor primário, ele vai servir de alimento para o consumidor, desculpa, o produtor. E aí, a gente tem um consumidor primário que se alimenta desse produtor, dessa planta. E aí, tem alguém que vai se alimentar desse consumidor primário, que vai ser chamado de consumidor secundário. E aí, a gente vai seguindo essa ordem. Primário, secundário, terciário, quaternário e assim por diante. Se assim existir nessas relações. Quando a gente observa aqui, se a gente pegar, por exemplo, um boi. O boi, ele se alimenta de planta, né? Do capim, por exemplo, certo? Então, o boi, se ele se alimenta do capim, dessa planta, que é o produtor. Então, o produtor é a planta. O boi, ele vai ser o consumidor o quê? Primário. E os nossos leões aqui, que se alimentam desse boi, nesse exemplo, né? Seriam quem? Seriam os consumidores secundários. Tranquilo? Porque nessa cadeia, nessa sequência, eles são os segundos a consumir outro ser vivo. Tranquilo até aqui? Então, qual seria a resposta certa? A resposta certa dentro dessa realidade seria letra D. Consumidor secundário. Tranquilo? Vamos mais pra frente. Olha aí. Outro exercício sobre cadeia alimentar. Mas essa já tem a imagem aqui formadinha. Relembrando, hein? Produtor, consumidor primário, secundário e terciário. Vamos observar na ordem aqui? Considere a cadeia alimentar na figura. O que a gente observa nessa cadeia alimentar? Que tem uma planta. E essa planta, olha certinha, ela serve de alimento pra quem? Pra esse grilo. E esse grilo, ele vai servir de alimento pra quem? Pra esse sapo. E esse sapo vai servir de alimento pra cobra, pra essa serpente. E essa serpente vai servir de alimento pra essa águia. Um vai servindo de alimento pra outro indivíduo dentro da cadeia alimentar. Por isso que é uma sequência. Então aqui, o que é que a gente tem? Nós temos as plantas como produtores. E aí esse grilo aqui é o consumidor o quê? Primário. Quem é o consumidor secundário? O sapo. Quem é o terceiro a ser consumidor? Se alimentar de outro ser vivo? Porque a planta se alimentou de alguém? Não, né? Ela produziu o alimento dela. Pela fotossíntese. Mas quem é que se alimentou dela? Ou seja, quem é que foi o primeiro consumidor? O grilo. Então, consumidor primário. Quem foi o segundo a se alimentar de outro ser vivo? A ser o consumidor nessa história aqui? O sapo. E a serpente vai ser o quê? O consumidor terciário. E a águia vai ser o quê? O consumidor quaternário. Tranquilo? Vamos ver aqui o que é que ele observa? Se retirarmos o sapo dessa cadeia alimentar, teremos como consequência o aumento do número de... Então essa questão, ela pede um pouquinho mais da gente. Tranquilo então. Não, nós temos o produtor, o consumidor, primário, secundário, terciário e quaternário. Quando a gente... Se a gente retirasse... Então se a gente fizesse... Deixa eu ver aqui, vamos... Retirado, né? Se a gente retirasse aqui, ó... Esse sapo, certo? Dessa cadeia alimentar. Foi retirado ele. O que é que iria acontecer? Vamos pensar? Se o grilo tá aqui, ninguém se alimenta dele. O que vai acontecer com a população dele? Vai aumentar. Não é verdade? Então por quê? Porque não tem ninguém pra se alimentar dele pra controlar a população, né? O número de indivíduos dessa população. Então, a prova vai escrever aqui com uma outra cor, certo? Então o que vai acontecer com o número de grilos? Vai aumentar. Não é? E o número de plantas? Se aumentou o número de grilos que se alimentam das plantas, essas plantas, vai aumentar o número delas? Elas vão se reproduzir mais ou vai diminuir a quantidade de indivíduos dessas plantas? Porque os grilos estão se alimentando? Então aqui vai diminuir o número das plantas. Se não existe mais o alimento dessa serpente, pensando nessa cadeia alimentar aqui, se não existe mais o sapo, o que que acontece com a serpente, com a cobra aqui? Vai diminuir ou vai aumentar o número delas? Se não tem alimento pra elas, elas vão começar a morrer, né? Vai diminuir o número delas, porque não tem alimento. Se diminuir o número de cobras, que era um alimento das águias, não tem mais tanto alimento assim. O que que acontece com essas águias? Também vai diminuir o número delas. Não é esse o raciocínio? Tranquilo até aqui? Por quê? Porque foi retirado o sapo dessa cadeia alimentar. E aí, vamos reler, então, aqui essa questão. O que que ela diz? Se retirarmos o sapo dessa cadeia alimentar, teremos como consequência o aumento, o aumento de quem? Do número de gafanhotos, plantas, cobras ou gaviões. E aí, das, dos, gafanhotos. Que foi o que nós vimos, não é verdade? Letra, então, A. Tranquilo até aqui? Tudo certo? Vamos para a nossa próxima questão. Na nossa próxima questão, nós temos o quê? Ela vem fazendo também a do Enseja, só que é do ano de 2018. Em um experimento, comparando quatro plantas aquáticas, então está falando de plantas, só que plantas que vivem onde? No ambiente aquático, né? Na água. Da mesma espécie, um pesquisador mergulhou cada planta em um aquário preenchido com água. Feito isso, ele expôs cada aquário em uma intensidade diferente de luz. Então, o que que ele fez? Imagine o seguinte, para desenhar aqui, tá certo? Vamos pensar que tenha sido feito quatro aquários, tá? Seriam esses quadradinhos aqui, certo? Então, nós temos quatro aquários, tá bom? E a gente vai ter, junto com esses aquários, um... a luminosidade. Vamos imaginar aqui que esse círculo seria o sol, certo? Ou uma fonte de luz, tá? E aí, o que que ele fez? Feito isso, ele expôs cada aquário a uma intensidade diferente de luz. Então, vamos imaginar o seguinte, que tem um aquário que tá bem afastado da luz, tem um que tá médio, mais ou menos, tem um que tá mais aproximado um pouco, e tem um que tá bem próximo da luz. Tranquilo? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem intensidade de luz diferente, né? pra cada um desses aquários. Tranquilo? Beleza? Então, feito isso, ele expôs cada aquário em uma intensidade diferente de luz e observou. Observou o quê? Que das quatro plantas, lembrando que dentro de cada aquário tinha o quê? Tinha plantinhas aquáticas, né? Então, vamos imaginar aqui as plantinhas aquáticas. Beleza? Então, o que que ele observou? Que das quatro plantas, a que estava no aquário sob maior intensidade luminosa, ou seja, a que estava mais próximo da luz, liberou maior quantidade de bolhas, ou seja, bolinhas de ar, de gases. O fenômeno comum das plantas que explica os resultados observados no experimento citado é A. Vamos lembrar. O que que as plantas fazem? Elas são seres autotróficos. Elas fazem fotossíntese, além da respiração. E nessa fotossíntese, o que que acontece aqui com elas? Elas produzem o seu próprio alimento, né? E liberam o quê? Que gás? Libera o gás oxigênio. Tranquilo? Libera o gás oxigênio na fotossíntese. E na sua respiração, elas vão liberar gás carbônico. Vamos ver qual dessas duas situações melhor se adequa às opções que a gente tem? Vamos ler uma por uma. Mas vamos reler aqui a proposição. O fenômeno comum, então é um fenômeno, né? comum que explica os resultados observados no experimento. Ou seja, se ele está falando de luz, e é uma coisa que a gente precisa lembrar, para a respiração acontecer, precisa da luz? Não. Da luz solar ou de algum tipo de luminosidade? Não. Mas para a fotossíntese acontecer, é necessário a luz? Ó, chega a ter um solzinho aqui, né? Bem pesado esse sol. Então é necessário? Luz. Então, o resultado observado no experimento citado, é a formação de gases pela evaporação da água. Falou de evaporação da água em algum momento? Não, né? Liberação de gás carbônico pela respiração. Se o experimento, ele estivesse falando de um outro fenômeno, sem a necessidade da luz, né? Poderia até ser. Mas nesse caso aqui, a gente está falando de quê? De fotossíntese. Por quê? Por conta da luminosidade. Luminosidade, né? Eliminação de oxigênio pela fotossíntese? Sim. Yes. Essa é a nossa alternativa certa. Produção de gases pela fermentação? Também não. Certo? Então, a nossa alternativa correta seria a letra C. Por que minha pró? Porque ele está falando de luz. E dentro de luz e plantas, e nesse experimento, teve uma liberação de bolhinhas, né? De uma maior quantidade de bolhas. Que bolhas são essas? São bolhas do gás oxigênio, que é liberado no processo de fotossíntese. E esse processo de fotossíntese é um fenômeno realizado pelas, é um processo realizado pelas plantas. Tranquilo? Ok? Vamos para a próxima questão. E aí, para a próxima questão, antes de irmos para ela, a gente precisa relembrar um pouquinho da nutrição dos seres vivos, né? A gente falou de fotossíntese e de respiração. A gente viu que a fotossíntese tem a ver com o processo de produção de alimento dos seres vivos, que são autotróficos, né? Mas, a respiração é a produção de energia, que nada tem a ver com a sua nutrição, com a alimentação que os seres vivos fazem. Tranquilo? E aí, a pró veio relembrar um pouquinho para vocês, né? Esse diagramazinho que a gente fez, né? Na nossa aula. Sobre nutrição dos seres vivos. E aí, a gente tem que lembrar, para eu saber se um ser vivo, ele é heterotrófico ou autotrófico, eu primeiro preciso me perguntar, me questionar. Ele produz o seu próprio alimento? Se ele não produz o seu próprio alimento, ou seja, se ele se alimenta de outro ser vivo, ele é chamado de um ser vivo heterotrófico, tá? E se ele se alimenta do alimento que ele mesmo produz, ou seja, se ele faz fotossíntese, aí ele vai ser chamado de autotrófico, né? E aí, dentro dos autotróficos, nós temos os procariontes, que são as bactérias que fazem fotossíntese, e nós temos os eucariontes, como algas e plantas. Tranquilo? E quando a gente vai pensar nos seres heterotróficos, ou seja, que vão precisar se alimentar de outros seres vivos para sobreviver, nós temos seres vivos que fazem essa alimentação através de um processo de absorção dos nutrientes, e outros através de um processo de ingestão. Absorção, como por exemplo, bactérias, né? E fungos e ingestão, como os protozoários e os animais. Tranquilo até aqui? E aí, vamos seguindo com a nossa revisão. Olha só. Identifique entre as alternativas, aquela que indica corretamente um organismo autotrófico. Olha, a gente viu agora, hein? A Pro já deu spoiler. Cachorro, um animal, cachorro e gato aqui no caso, que são animais, a gente viu, eles são o quê? Heterotróficos, não é verdade? Então, não dá para ser nem cachorro, nem animal. Ameba, ameba é o quê, Pro? É um tipo de protista, certo? Então, também não tem condições. Qual é a alternativa que sobra para a gente marcar como alternativa correta? A letra D. São as cianobactérias, que são aquelas bactérias que fazem fotossíntese, né? Que são autotróficas. Agora, relembrando um pouco mais também das mudanças que acontecem no nosso corpo, que a gente viu sobre a puberdade, sobre o envelhecimento, sobre os hormônios sexuais, né? Femininos e masculinos. E como eles afetam, né? Essas mudanças no nosso corpo, nesse território que é o nosso corpo. E aí, a Pro traz esse exercício aqui. Os hormônios sexuais femininos são responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas e pelo controle do ciclo menstrual. São hormônios sexuais femininos. Insulina e glucagon? Não, tem a ver aqui com açúcar. Testosterona e TSH? A testosterona é o hormônio sexual, só que masculino. Estrógeno e glucagon. A gente já viu que glucagon é o quê? É um hormônio relacionado à quantidade que controla, regula açúcar no nosso corpo, no nosso sangue. Então, não. Qual é o único que sobra para que a gente marque como alternativa correta? Progesterona e estrógeno. Que são hormônios que são produzidos onde? Minha Pro, que são produzidos aqui, ó. nos nossos ovários. Nos nossos, nos ovários das mulheres, né? Já que são hormônios sexuais femininos, pensando aqui em mulheres, né? A gente tá falando aqui de sexo biológico. E a testosterona, né? O que que é a testosterona? É o principal hormônio sexual masculino. Sendo responsável pela diferença sexual, produção de espermatozoides, desenvolvimento dos músculos e promoção da libido nos homens. Esse importante hormônio é produzido no homem em qual órgão? Olha aqui, ó. Relembrando um pouco dos órgãos internos, né? Dos indivíduos do sexo masculino, sexo biológico masculino. Nós temos o testículo, epidídimo e aqui o ducto ou canal deferente. Um de dentro desses três que vocês acham, né? Que vai ter a produção do hormônio sexual masculino, testosterona. Vai ser em que estrutura? No testículo. Tranquilo? E aí, ó. O ápice da produção de testosterona ocorre na puberdade. E, após esse período, há um declínio em sua síntese. Ou seja, na puberdade, né? Os homens vão ter uma alta quantidade de testosterona, do hormônio testosterona. Só que, ao longo do tempo, né? Eles vão envelhecendo e esses níveis de testosterona vão diminuindo, ok? A diminuição desse hormônio em homens representa uma etapa conhecida como menopausa. Menopausa representa um declínio hormonal, só que nas mulheres. Climatério? Não. Adolescência? Não, né? A gente está falando aqui do declínio. Andropausa é a nossa resposta correta, né? Nas mulheres, as mulheres sofrem a menopausa e os homens a andropausa. Outra questão. A partir da puberdade, meninos e meninas tornam-se fisiologicamente capazes de gerar filhos. No entanto, existem diferentes métodos contraceptivos disponíveis que impedem, além da concepção, ou seja, além de ter filhos, a disseminação de doenças transmitidas sexualmente. O método contraceptivo que impede as situações citadas é a camisinha. O único método que nós temos que impede a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis e também evita a concepção, ou seja, geração de filhos. O corpo humano apresenta vários órgãos, os quais estão interligados formando sistemas. O esôfago é um órgão que faz parte de qual sistema? Então, relembrando aqui, os níveis de organização, nós temos uma célula, várias células organizadas formam um tecido, vários tecidos formam um órgão, vários órgãos vão formar um sistema, que aqui é a representação do sistema digestório e vários sistemas vão formar um indivíduo completo, um organismo. Então, quando a gente fala do esôfago, que é por onde passa o nosso alimento, né? A gente está falando de qual sistema? Um sistema digestório. E a nossa última questão. O corpo humano é formado por uma grande quantidade de órgãos, cada um exercendo uma atividade específica. Marque a alternativa que indica corretamente o nome do maior órgão do corpo humano. O maior órgão do nosso corpo humano é a nossa pele. E aí, agora, resumindo a nossa aula, nós vimos que a célula, ela tem seus, vimos os limites e suas características. Nós vimos também o corpo e as suas mudanças, modificações do corpo ao longo da vida e a influência dos hormônios sexuais nessas mudanças e os níveis de organização biológica do átomo até a biosfera, né? No caso aqui, nós vimos os níveis de organização do átomo até um organismo. agora é a sua vez de fazer as atividades, de estudar um pouco mais. A PRO fica por aqui, agradece a sua paciência, agradece a sua participação até esse momento, peço que se cuidam, bebam água, usem máscara e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti